Música 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 Bo banhão ló oi não pô chorou É mais um bom mandeco joão né Bo banhão ló oi não pô chorou Tô no qui-nigi lô bié já Tô no qui-nigi lô bié já Aiêê, tô no pini-pini Tô no qui é ma con Tá vindo, é já é macorre, ó Que eu tá lá pra coragem de jão Torou que ninguém, não me enxá Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, é já é macorre, ó Que eu tá lá pra coragem de jão Torou que ninguém, não me enxá Tá vindo, 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 tá vindo t occasion Tietém tecnologia, sais, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo t当 e já é assim tá vindo A CIDADE NO BRASIL 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 A jadi popó olori, olori ti é, papá topi na moó, láti kekele A jadi lawa, lawa, oh, a jadi lawa A jadi lawa, lawa, oh, a jadi lawa Pori su kundangira, ok a jadi lawa, si lori A jadi lawa, lawa, oh, a jadi lawa A jadi lawa, lawa, oh, a jadi lawa Pori su kundangira, ok a jadi lawa, si lori A jadi lawa, a jadi lawa A jadi lawa, a jadi lawa, a jadi lawa Pori su kundangira, ok a jadi lawa, si lori A jadi lawa, a jadi lawa, a jadi lawa, oh, a jadi lawa O Bíblia, 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 o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 é é é o salário o o o que eu vou dar o final é o que eu vou dar o final é o que eu vou dar o senhor Aúya Lê, ele é o Sego長ão Égidei, Aúya Lê, ele é o Sego長ão O meu coração, um coração O meu coração O que eu sou? O que você vai para a cidade? Onde vai para os carros? Eu não sou, meus seus, meus filhos Eu não sou, meus filhos Eu não sou, meus filhos Eu não sou orar Eu não sou eu, eu não sou eu É muito importante. Ele é o segundo Jalayao Ele é o segundo Jalayao Ele é o segundo Jalayao Moura-ma-doa-sis-yo-mão-poli Adekuleu-mão-dra O Alimio Alagachiam O pocho di Wano O segundo Mustapha Adekuleu Que si da Que si da Yekede Aoyalei Filese Cochalayao Yekede Aoyalei Filese Cochalayao Amayao 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 O O O O O O O O O Tchau, tchau. 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 o 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